O programa Roda Viva é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM, e retransmitido pelas TVs educativas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Espírito Santo. Hoje o programa será coordenado por mim. O titular de Roda Viva, Augusto Nunes, está viajando e volta na próxima semana. O entrevistado desta noite é o autor de teatro, Plínio Marcos. Plínio Marcos, 53 anos, foi quase tudo na vida, antes de se tornar um autor consagrado do teatro brasileiro. Foi funileiro, bancário, camelô, biscateiro do cais do Porto de Santos, soldado, palhaço de circo. O primeiro grande sucesso de Plínio Marcos aconteceu em 66, com a peça Dois Perdidos Numa Noite Suja. Depois foi o autor de teatro mais perseguido pela censura, com peças como Navalha na Carne e Abajur Lilás. Plínio Marcos trouxe para o teatro, para o palco, o submundo brasileiro. Criou personagens comuns que falam palavrões, por exemplo. Rompeu fronteiras. Daí, a perseguição da censura. Sua obra é um marco na dramaturgia brasileira. Por isso, Plínio Marcos está no centro da Roda Viva desta noite. E será entrevistado por... Antônia Chagas, atriz e repórter da revista Final. Paula Dippe, jornalista e apresentadora do programa Paulista 900, da TV Gazeta. Kleber de Almeida, editor do caderno de sábado do Jornal da Tarde. Cacá Rossetti, ator e diretor de teatro, com a peça Teledeon, atualmente em cartaz na cidade. Ninho Moraes, jornalista e cineasta da TV Cultura. Luiz Fernando Ramos, editor responsável da revista Palco e Plateia. Marcos Calói, ator e diretor de teatro, com a peça a estrear em março, a peça Blackout. Sérgio Llamas, editor de cultura da Folha da Tarde. Nós vamos contar também com o cartunista Negreiros, que vai fazer alguns desenhos que serão mostrados ao longo do debate. A plateia aqui do estúdio da TV Cultura é formada por alunos da Escola de Teatro Macunaíma. Como este programa não está sendo transmitido ao vivo, nós não vamos poder receber perguntas por telefone de telespectadores, como a gente faz normalmente. Clínio, na década de 60 você se tornou o grande autor maldito do teatro brasileiro. Ganhou fama e virou um símbolo da luta contra a censura. Hoje, com a liberdade política, mesmo trabalhando muito, mesmo com uma peça em cartaz, atualmente aqui em São Paulo, você sumiu um pouco do cenário cultural. O que foi que aconteceu? Hoje nós temos um inimigo violento, que não é mais a Polícia Federal como censura, é a mídia, não é? Então, quando a mídia te marginaliza, você está marginalizado, você não é notícia. Então, você veja, por exemplo, a minha última peça, Balada de um Palhaço, que estreou no Zero Hora, que eu atribuo a minha melhor peça, com um trabalho deslumbrante da Valdeires de Barros, que é a crítica à pouca que foi assistir. E, por exemplo, o trabalho do Petrinho era considerado o melhor da carreira dele, e o da Valdeires considerado perfeito, e tinha o trabalho do Valpolis, do Davlas Pett, do Guga, as músicas do Léo Lama, profissional de... De repente, foi esnobado, por exemplo, pela revista Veja, que resolveu não noticiar, não mandou nem seu crítico assistir à peça, porque eles não noticiam o teatro alternativo. Então, você veja como acontece. Por exemplo, a Folha de São Paulo levou 15 dias para noticiar que a peça estava em cartaz. No Jornal da Tarde, por exemplo, tem um grilo lá, o Edson é meu amigo, meu camaradinho de bar, mas tem um grilo lá, que não sei qual é, que eles não noticiam coisas nossas. Então, por exemplo, veja bem, recentemente o Sábado Magaldi fez uma grande reportagem sobre os dois perdidos, que é de 66, eu dizia para ele, fala da balada de um palhaço que você gostou, e que mandava os seus alunos lá da Europa, de Paris, escreverem carta pedindo a peça, porque achava que a peça era importante, e ninguém fala desta peça. E, no seu entender, hoje a sua produção teatral é de melhor qualidade do que a da década de 60? Não sei se é de melhor qualidade, porque eu não tenho que ficar justificando nem analisando, eu tenho que escrever. Só que eu acho que a balada de um palhaço, ela dizia muito bem o que aconteceu com o artista neste país. Nós lutamos, fomos realmente nós, artistas e jornalistas, e eu posso me orgulhar das duas coisas, tanto como jornalista como artista de teatro, fomos resistentes. Eu diriquei a minha vida, e não é de dois perdidos, é desde o tempo da Barrela, que foi em 50 e tanto, que ela foi proibida, eu fiquei 10 anos proibida, não estreei junto com as pessoas da minha geração, por causa da censura, eu fui o único autor proibido no tempo do Juscelino. Então, a minha vida eu dediquei contra a censura, e estou dedicando neste presado momento contra essa luta absurda que é contra a imprensa, que não noticia mesmo, não noticia. O seu principal inimigo é a imprensa. Não, não é meu inimigo, é inimigo do povo, porque o compromisso do jornalista devia ser com a notícia. Então, se, por exemplo, um autor que nem eu, que passa lutando contra a ditadura militar, quando vem um período de abertura, eu faço uma peça com uma blavática e dei entrevista pra jornal da Polônia, pra jornal da Alemanha, e não dei uma entrevista no Brasil? Depois que a peça saiu do cartaz, eu dei uma entrevista pro jornal Estado de São Paulo. Mas a Tunica é testemunha, que ela trabalhou na peça, não dei uma entrevista, ninguém veio me perguntar o que aconteceu nesses sete anos e por que, de repente, eu tinha aparecido com uma peça mística. Entendem? Isto, o que é? Isto, no meu entendimento, é censura. Mais ainda, que é um caso muito mais grave, por exemplo, os chamados, e esse foi um discurso que eu fiz quando eu recebi o prêmio Molière pela Madame Blavatsky. Eu dizia o seguinte, há uma censura e tinha lá mais de 50 jornalistas que tiveram o Calaubico. Isso chama-se censura, quando você põe no roteiro dos espetáculos, você põe um espetáculo e não põe outro. Então, você põe, por exemplo, o meu show e não pusei o do Aritoledo, evidentemente que estão censurando o Aritoledo. Agora, se põe o dele e não põe o meu, estão me censurando. E vira e mexe, eu não saio. Eu telefono para o Boris Casoy, o Boris Casoy acha um absurdo, aí manda pôr, aí dois dias depois já não sai. Eu não tenho dinheiro para pôr anúncio em jornal. Um anúncio, por exemplo, hoje você pôr, o Cacá sabe melhor do que eu, quanto é que custa uma publicidade, o Calói sabe. Você puser três tijolinhos, custa 20 mil cruzeiros por dia. Um cara que faz teatro alternativo, que nem eu, não pode pôr anúncio. Eu tenho que viver daquele serviço que a imprensa devia prestar ao público. Mas não presta ao público. Você sente que esse fenômeno é uma coisa que ocorre em geral com o teatro, ou especificamente no seu caso? Não, não, é geral com os alternativos. Porque, de repente, a imprensa, ela mesmo que chia, veja bem a incoerência, os críticos de teatro vivem dizendo assim, não se renova, o teatro não se renova, mas eles só noticiam o que a gente classifica de global. Então, você vai estrear uma estreia de artistas famosos da televisão no Rio de Janeiro, e que Deus seja louvado porque eles são famosos e porque eles têm espaço na imprensa, imediatamente os jornais de São Paulo dão notícia, dão página inteira. Agora, por exemplo, você veja assim, a Maitê, a Malumade, que é uma excelente criatura, uma menina belíssima, vai fazer uma peça do Léo Lama. É seu filho, né? É que é meu filho. Não é estreia dele, né? Não, não é estreia dele. Esse que é o grande problema. Isso que eu ia falar, ele estava com uma peça em cartaz até domingo. Ah, é? É, até domingo estava uma peça em cartaz com a Martinha, que é uma excelente atriz, com o Edson e com o outro meu filho, o Kiko de Barros, que são três excelentes atores, uma direção maravilhosa do próprio Léo Lama, a imprensa ignorou, de repente a moça vai estrear em outubro, mas ela é global, ela dá entrevista de página inteira e todo mundo pensa que ele vai estrear em outubro. Por quê? Porque a peça que está no Teatro Alternativo, ninguém dá uma nota. Eu acho que eu li que era uma estreia, eu li no lugar. Claro, porque ninguém sabe da outra peça. É estreia da Malumade, mas não é estreia de Léo Lama. A Léo Lama estreou com o meu amor, a minha vida, numa privada entupida, que saiu domingo, peça de cartaz. Recentemente, a Folha da Tarde deu uma boa matéria sobre você. Mas não é sobre isso, não. Você fala na matéria? Qual foi a boa matéria? Essa aqui, ó. Isso aí não é boa, é pequena, né? Pode ser médico, sabe? Eu meço, por exemplo, se eu fico falando duas horas por repórter, isso aí, 10 linhas, eu acho um pouco, né? Mas, ô Primo, esse lado místico aí, queria que você falasse isso. Falar-se do meu lado místico. Olha aqui, é o lado místico. Eu acredito, companheiro, que, na verdade, a religiosidade é subversiva, a política não. A política consiste na luta pelo poder. Então, tudo se repete, tanto faz você ser de esquerda ou de direita, resulta sempre num poder, na luta pelo poder. É o caso, por exemplo, me lembro outro dia, num debate com os estudantes, a menina falou, você já foi em Cuba? Eu falei, não, não põe o meu pé lá, pô. Se eu tenho que lutar com a ditadura no Brasil, por que eu vou num lugar onde tem ditadura? Pra mim, não consigo diferenciar Pinochet de Fidel Castro. Os dois são ditadores, lutaram pelo poder. E são poder. E eu odeio poderes. Eu não acho que alguém possa ficar perto do corpo. Eu não posso esquecer de paizinho Stalin, não posso esquecer de Hitler, não posso esquecer de Mussolini, de Salazar, de Getúlio Vargas. Dessa corja, eu não posso ler. De Perón, eu não posso esquecer. Ditadura, qualquer pessoa que tente botar a pata na mão na minha cabeça pra me dirigir, é uma ofensa. E a política consiste nisso. São grupos de pessoas disputando pra ver quem tutela o resto do povo. Então, tudo consiste na habilidade do mais esperto ou na brutalidade do mais forte. Mas a religiosidade, que não é as religiões oficiais, evidentemente, a religiosidade consiste no seu autoconhecimento, a atenção sobre você mesmo, esta te leva a você não querer ser nem poder, nem querer que ninguém exerça poder sobre a sua cabeça. Então, é isto que eu tenho feito. É feito um trabalho de procurar, encontrar caminhos pra dizer pras pessoas que o que nos liberta é o autoconhecimento. E que pode se tirar de uma sociedade capitalista, baseada nos princípios de propriedade privada, nos bens sociais, portando na ânsia positiva do lucro, portando na competição e na violência, é o autoconhecimento, é a religiosidade. Inclusive, você escreveu alguns livros a respeito disso? Alguns não. Escrevi peças, não é? A Madame Blavatsky era mostrando a vida desta mulher, que ela luta, 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 até chegar nessa conclusão que não vai ser a sociedade, que não há possibilidade de você se libertar coletivamente, porque depende do seu nível do autoconhecimento, que é o caso do Senhor Jesus Cristo, ele pode renunciar à sua individualidade, porque ele era uma individualidade, então ele pode ser o homem coletivo. Se você não é uma individualidade, você vai renunciar do quê? Não adianta você nascer coletivo num lugar, você não nasce coletivo. Você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para você poder renunciar a sua personalidade. O Príncipe, você não acha que a atividade política é muito importante? Porque sem atividade política, qualquer país pode acabar na situação que você se referiu de ditadores. A atividade política é que impede justamente o aparecimento desses ditadores. Não, não acho. Você desculpe, mas eu não acho, e eu entendo que você está dizendo atividade política no sentido de política partidária, porque toda a minha ação é política. Não, a política partidária. É, partidária. Não, porque você veja no Brasil, desde que o país foi fundado, todos os partidos de esquerda ou de direita, eles sempre foram a elite disputando entre si para ver quem tutelava o povo. Isto é uma ditadura. E no Brasil essa ditadura se exerce, por exemplo, no momento nós estamos marginalizados ainda na nossa história. Nós, nenhum de nós aqui está participando da própria história, nem fluindo do próprio destino. É a elite que está lá nos congressos, com os arneis da vida, discutindo, e qualquer hora nos ameaça com a invasão dos militares de novo. Sim, mas porque nós realmente nunca tivemos atividade política continuada. Essa atividade foi sempre interrompida. Quer dizer, todo mundo deve fazer atividade política, como você faz, em qualquer associação, mas até para forçar a entrada de toda a sociedade nessa atividade política. Ela não fica restrita realmente às elites. Porque se a gente também concordar que as elites aqui mandam, nós não vamos participar, elas vão continuar mandando realmente. Não sei, eu quero te dizer que eu acredito demais na cooperação espontânea e não acredito nem um pouco nas leis. Desde que haja lei, você precisa de alguém para garantir que se mantém essa lei. Esse alguém é a polícia. E a polícia está aí para defender quem tem contra quem não tem. Portanto, eu não acredito nessa política que está aí mesmo. Você é anarquista? Hã? Eu não posso discutir porrópicos com você, porque eu não sei. Veja, veja, se você me perguntasse se eu sou católico, eu te respondo isso que eu sou, tu ia dormir na mesma, porque eu podia ser da tradição família e propriedade. Podia ser da pastoral da terra. Então, quando você me diz anarquista, eu deveria saber o que você considera anarquista. Então, eu estou melhor perguntando o que você é. Não sou nada. Eu sou uma pessoa que está em busca do seu autoconhecimento e que acha que a verdadeira subversão não é você entrar dentro desse esquema, dessa política, dessa luta pelo poder. É você sair desse poder. Esse descrédito que você vê na política, você não acha que está acontecendo isso também com a própria juventude, com os próprios autores novos teatrais? É um descrédito generalizado sobre as instituições, sobre os partidos políticos, sobre a política em si. E por isso mesmo a produção dos autores teatrais está limitada, das pessoas não saberem direito falar sobre o quê, com uma posição mais definida. No teu caso, não, porque você tem uma posição mais clara, definida. Eu não quero parecer o pai da pátria, mas eu acho que tudo que está aí é plantado. Esse descrédito é plantado. O povo está em um sufoco, mas o povo não é descrente. O povo acredita na vida. E a garotada acredita na vida. Você pega qualquer curso de teatro, tem uma multidão de gente, pergunta para esse pessoal de Macunaíma aí quantas pessoas tem lá estudando para fazer arte. E eu posso te citar Léo Lama, por exemplo, que é um dramaturgo que sabe o que dizer. Ele escreve quatro, cinco peças por ano. E outros colegas dele que estão escrevendo. Agora, você veja bem, ô Calói, belíssimo ator. Não surgem 20, 30 dramaturgos de uma geração, não. Por exemplo, isso era uma coisa que o Arthur Minho dizia. Numa geração surgem no máximo cinco dramaturgos. Por isso que se a censura, censurou três, censurou muita gente. Agora, todo mundo escreve e você vai ficar dois, três. Então, não é todo mundo que tem coisas a dizer. O teatro é uma coisa muito específica, Calói. Você sabe melhor do que eu, você é um brilhante ator. Então, as pessoas, por exemplo, grandes escritores, não conseguiram escrever para o teatro. Está aí o nosso querido Machado de Assis, que sempre era mal quando ia no teatro, não é? Porque é uma coisa muito específica. Então, não tem tanta falta de ator assim, não. E a garotada não acredita nos políticos. E não pode acreditar na cultura, e não pode acreditar nada. Mas a política continua engraçada. É que as pessoas ficam revoltadíssimas. Eles passam a vida inteira endeusando Macunaíma. Macunaíma, Macunaíma, Macunaíma. Fiz assim, tapeou esse bobo desse Ademar de Barro, tapeou todos eles, pegou partido para ele, quer vender, brinque, não tem nenhum caráter, sabe? Então, é isso que é. É como é que está, esse país continua vivo, acordado. Com o Maia Fondinho fazendo um jornal que tem lá o negócio, sim, lista de preço. Se a toquitana não puser anúncio no meu jornal, eu falo que a banana do teu coisa é mais cara que o supermercado. Mas qual é a imprensa no Brasil que não é assim, meu querido? Ô Plínio, como é que você está vendo a política cultural no Brasil? Quer dizer, eu queria te perguntar isso, sobretudo pelo fato de, hoje nós temos em São Paulo, uma secretária da cultura... Eu acho que ali é o nosso amigo Serra, convidado. Chega cá, Serra, senta aí, você é um ator brilhante. Faz mal, você está sem maquiagem, é isso? Vem aí, senta aí. Fala mais rápido. Então, como eu estou vendo... Como é que você vai ver a política cultural? Quer dizer, nesse momento que nós temos uma secretária de cultura, que é uma atriz, o Celso Furtado, que é ministro da cultura, a Lei Sarney, existe uma política cultural no Brasil? Claro que existe, independente de nomes. Bete Mendes é minha colega, foi, aliás, foi minha colega, não que eu não sou secretário, mas ela foi minha colega, como os atores juntos numa novela, não sou secretário de nada. Agora, veja bem, a política cultural é uma ofensa a um artista que nem você, porque ela vem de quê? Do governo central. Ele financia aquilo que é bem comportado. Olha, por exemplo, só no Brasil que você pode ver professores que se dizem marxista, querendo preparar as pessoas para uma sociedade que eles abominam, que é a capitalista. Você acha que não devia ter Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura? Claro que não. O que devia ter no Brasil, e que nós devíamos ter consciência disso, é que cada homem que trabalha ganhasse o suficiente para pôr seu filho na escola que quisesse, para ir no teatro, para pagar a entrada de cinema, para ver as coisas. Agora, se você tem, de repente, o governo do Estado a pregoa como um grande sucesso, que lhe dá uma banana, um copo de leite e um pão para a molecada, significa que ninguém que trabalha pode comprar uma banana, um copo de leite e um pão. Isto é um absurdo. E a política cultural vai por aí. Agora, o que você está achando especificamente da gestão do Celso Furtado, no Ministério da Cultura? Não estou achando nada. E da Bete Mendes na Secretaria de Estado? O Sarney, uma coisa espúria, que invadiu, nisto eu concordo inteiramente com o Figueiredo, ele invadiu, só que o Figueiredo é um, como diria, para definir bunda mole, é um, sei lá, um foltrão que pegou e deixou o Sarney tomar posse, mesmo sabendo que ele não tinha direito. Compreende? Nós não fizemos essa marcha pela rua, essas coisas todas, para depois ser o Ulisses Guimarães e seu partido PMDB e fazerem um conchavão que resultou em Sarney. Então, qualquer coisa que venha do governo Sarney é lesiva ao povo brasileiro. Você usaria a Lei Sarney? A gente estava reclamando, e pô, não temos dinheiro, fazendo teatro alternativo, estamos sempre desvendo as calças, o diabo aqua. Daí tem a tal da Lei Sarney, que eles gostam de aprego. Tem até uma campanha institucional no ar aí, usando a campanha. Você usaria a Lei Sarney? Sua vida mudou depois da Lei Sarney. Você é um espírito vivo e alerta. A minha vida mudou, porque agora as pessoas não acreditam que a gente está sob uma ditadura. As pessoas não acreditam que o Sarney é o boneco do grupo Geisel. Compreende? Mas o resto deles, claro, a Lei Sarney não será aplicada em cima da tunica, nem do calói, nem do cerro, nem de você. Por quê? Porque vocês são malditos. Não somos pessoas culturais como um homem. Claro, natural. Então, por que um cara vai... Outro dia, o Renato Borges dava uma entrevista, aliás, muito inteligente, e como ele é um autor e um ator inteligente, ele dizia o seguinte, é muito mais fácil para mim, para o Fagundes, para ele, o Renato Borges, né? Para mim, o Renato Borges, o Juca de Oliveira e Fagundes conseguir falar com o empresário. Agora, quem é que vai receber? Calói, Tunica, Plinio Marcos. Plinio, eu queria te perguntar... Você não, você já está famoso. Mas não foi recebido ainda. Ainda não foi recebido. Não, eles não recebem, porque você é um famoso perigoso. Já vem tratramando. Nós temos que acabar com esse rapaz aí, porque ele é meio folgado. Eu desconfio que ele seja anarquista. Olha, é uma pergunta difícil de fazer, mas você veio aqui no programa de televisão com uma camiseta rasgada. E assim, com uma... Nada mais cabe em mim. Pois é, mas aí você fala, mas como é que o empresário vai me receber? A gente sabe que a sociedade tem uma série de regulamentos que eu talvez até nem concorde com eles. Mas como é que você faz para entrar num banco, ou não pedir uma lei Sarnia, ou pedir um financiamento? Fica complicado. Tem algumas dessas coisas que você tem que, de repente, conceder? Você acha que é por aí, ou você acha que continuar de Havaianza... Sabe o que é, Pino? Pode parecer que você faz um pouco questão de ser marginal. Não, mas é claro que eu faço, eu não quero pertencer a essa sociedade. Já disse aqui claramente, eu não quero ser dessa sociedade. E nem vou pedir dinheiro. Eu pedi dez pau para o Gigi, eles deram, eu gastei lá mesmo. E pedi vinte pau para um bar de Santos, bar da praia, que fica o cara falando assim, bom, um dia tu vem aqui e faz um show de graça. Claro, um dia eu venho aqui. E estou fazendo propaganda do teu show, vão dois, três lá no meu show. Eu falo assim, e quando for a Santos, não esqueço, bar da praia. E é o que eu consegui, entende? Mas eu não vou pedir, pedir para o Marquinhos da Costa Previato, que é meu amigo de jogar bola, não é de empresário. Entende? E que ainda não deu, mas falou que vai dar trinta pau, e eu estou precisando desse trinta pau. Ô Marquinhos, vai gastar no carnaval. Marquinhos da Costa Previato. Então você toma uma graninha aqui, toma uma graninha aqui. Agora, quem conhece gente, sabe, então vem aquelas coisas assim, quem estudou em Colégio Granfino, conhece os granfinos que tem dinheiro para gastar. Agora, como é que você vai? Eu acho até gozado, por isso que eu não vou pedir. Como é que alguém vai dar dinheiro para mim e falar mal dele? A sua peça que foi montada em Nova York, deu algum dinheiro? Não, ela foi montada por um rapaz aqui de São Paulo mesmo. Ele montou lá, tão clandestinamente quanto nós, ninguém sabia, só ele e alguns. Só ele conseguiu, porque no Brasil também tem essas coisas. Como ele era amigo do Paulo Francis, ele pediu para o Paulo Francis filmar, o Paulo Francis falou, e ninguém fala mal dos amigos, né? Então, foi tremendo sucesso, vai todo mundo, vai todo mundo, foi um dia, nem a mãe dele foi, que estava no Brasil. Aí, quando a gente fala assim, tremendo sucesso, queremos receber. Aí, o cara fala, pô, Blin, ficou louco, pô. Por que não te divulgar? Talvez alguém goste de montes, mas o dinheiro mesmo não aparece. Outro dia eu recebi uma carta de uma mulher comovida, mas a mulher, uma carta tão linda, vinha de Caracas, sabe? Dizia assim, nós estamos aqui montando toda a sua obra, autorizados por um convênio cultural que fizemos com a Embaixada do Brasil. Nenhum tostão. Mandei as batas falando lá com o pessoal da Embaixada, nem receberam. Os batas, você falou de jovem. O Sodré é capaz de achar que eu vou lá tirar a pedra nele, de novo, nem fizemos aquela vez naquele comício da Praça da Pé. Todos os autores falam mal do esbate, nem todos falam na frente do público, quer dizer, falam, a boca é pequena, porque eu tenho medo. Você, o que você acha do esbate? O esbate funciona ou o esbate é um esquema? Nem sabemos. Eu e o Cacá, Cacá, que está aqui presente, nós fomos lá em Brasília, fui assim de chinelo, Cacá lembra, Cacá até falava que eu devia ter vindo vestido de um burrei. Foi lá só assim, né? É um negócio interessante. Vou te contar uma história, você que já viu que gosta de política. De repente, adentra o gramado uma tribo de índios, de cocarra, não sei o que, perna, procurando o Cabral. Aí o Cacá até falou para eles, o Cabral que descobriu vocês não é esse, pô. Ele não tem culpa. Mas os índios vinham todos aqui de cocarra, não sei o que, shorts e tênis rainha. Ai, que bom. Procurando o Cabral. Aí eu estava assim, com a minha gravata. Aí pegamos o Cabral, eles queriam passar simplesmente a esbate para o governo arrecadar o nosso dinheiro. Aliás, um pequeno parênteses, a gravata do Plínio, em troféu originalidade. Aí, eu sei que os caras davam toda hora close do meu pé. Cabeça não saiu nunca, mas os pés saíam toda hora. O cara falando, está sujo? Vamos pensar que é pé de índio, nunca pensaram que era o meu. Mas aí, né, você veja assim. Então, nós lutamos lá e conseguimos. E o Cabral Nisto foi até muito cortês, porque o dinheiro dele não rola aí. Não é? E até passou de novo outra vez para asbates. Então, eu defendi asbates lá, defendi publicamente. Agora, evidentemente, quando eu quero pegar um vale lá nasbates, a última vez que quem foi receber lá, receber a grana dele, foi o Léo Lama, meu filho, que ele vendeu essa peça lá para o Tão Matu e para a Mata. Mas tem um cara que fala assim, logo já, e falou assim, ô, seu pai está devendo 200 milhões aqui. O Léo Lama chegou e falou assim, quer que eu te empreste meu dinheiro para pagar? Eu falei, você ficou louco? Algum dia paga. Algum dia, quando a gente quis precisar, faz. Ou tem duas táticas. A gente fala mal, fala bem, vai lá fazer um vale, né? É próximo a gente, né? Quer dizer que funciona, mas... Então, não funciona, mas é bom. Não funciona, não funciona. O que é esbate? É a sociedade brasileira de autores de atras, que é quem regula a arrecadação... E arrecada os direitos autorais. Agora, não funciona. Quer dizer, eu tenho uma... Eu estou com uma experiência recente, atual, que é o seguinte, o autor da peça que eu estou fazendo no Teledem, o Alberto Boadela, a peça está há 11 meses em cartaz. Ele tem 8% do bruto da bilheteria. Até hoje, ele não recebeu um centavo. A peça é uma peça que está indo relativamente bem. Mas aí é outra história, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, minha peça em Portugal, minha peça na Alemanha, minha peça... Também não veio nenhum tostão. Isso é normal no mundo inteiro, é lá e cá, né? Eles não mandam para lá, os caras não mandam para cá, fica todo empate. Mas aonde fica esse dinheiro que não vem para você? O gato comeu. Muito em moda, ultimamente. O meu, por exemplo, deve ter vindo algum, né? Porque se eu estou devendo 200 paus, é porque deve ter... O Plínio Kidd tem algumas manhas. Eu ia lá para a Araraquara e telefonava lá para mim. Não, aqui em Araraquara, nós queremos montar a peça do Plínio Marcos. Aí desligava. Aí os caras telefonavam para a minha casa e falavam assim, tem um grupo de Araraquara que quer montar a sua peça. Só se paga 20 paus adiantado, senão não tem. E eu já vou aí. E a Fazenda do Vale, porque nesse país é assim, eu não tenho nada contra, não. Em algum momento você ganhou algum bom dinheiro com o Teatro? Ah, ganhei muito, mas muito mesmo. O Teatro é uma coisa que dá infinitamente grana, né? Eu quando eu cheguei a ter, por exemplo, cinco peças em cartaz em São Paulo, tive quatro peças no Rio, duas em Porto Alegre, duas em Recife, não sei o quê, naquele auge, nas valhas na casa, dois perdidos. Então, que tinha, graças a Deus, tinha os inimigos que falavam mal, porque tem, no Brasil não adianta todo mundo falar bem, você se fera, tem que ter alguém para falar mal, né? Ah, não, fala mal, fala bem, aí então dava dinheiro, deu um dinheirão. Deu um dinheirão. Agora tem um detalhe, nós nunca fomos de guardar, né? Fomos gastando, né? Para começo de conversa, eu me lembro até uma vez preso lá no Exército, o cara me pergunta assim, você ganha muito mais do que um general, só que quando o senhor entrou na sua carreira, o senhor já sabia que vinha general, bastava ser feroz soldado. E eu, quando comecei em si, eu não sabia nada. Então, se o senhor pegar a minha grana toda e dividir pelo tempo que eu estou na profissão, o senhor vai ver que não dá nem salário mínimo. Quer dizer que você vivia melhor quando você era maldito? Não, eu vivia melhor, eu vivo melhor agora, porque agora eu sei viver. Naquele tempo era muita ansiedade, muita tensão, muita vontade, muita competição. Agora que eu não me coloco mais sobre as leis do reino da banalidade, que eu não estou mais perseguindo o sucesso, claro que eu não tenho ansiedade de antigamente. Então, claro, eu sou muito mais feliz, gordo, feliz, um gato gordo, insatisfeito. E onde é que você está brincando do seu carnaval? Os problemas estão entrando no dia de carnaval. Vou trabalhar, estarei na avenida, trabalhando para o terrível Canal 2, em cobertura do carnaval. Você ainda brinca carnaval? Você ainda brinca? Não dá mais para pular, né, meu filho? Se rolar, ainda vai. Agora, Fê, você acaba de dizer assim que você não busca mais o sucesso, mas não é meio da natureza do artista buscar o sucesso? Não quando você está procurando sucesso em outra área, né? Se eu estou procurando, me esforçando, por exemplo, em setores, por exemplo, eu estou me estudando profundamente, querendo me aprofundar, em problema de cura pela mão. Então, me dedico a isso, estudo magnetismo, estudo doim, estudo essas coisas, e busco o sucesso aí, que às vezes você tem, às vezes não tem. Eu me lembro até que um dia eu fui experimentar, curar a perna de uma velha argentina ali perto do meu pedaço, a perna dela ficou pior. o filho dela que ia me bater. Aí eu falava, queria me chamar a polícia, o cara falava assim, ele quer ser o novo Lombrú. Foi um vencedor. O que começa esse período seu, essa conversão sua, essa coisa sua espiritual e tal? Tem a ver com a saúde? Tem a ver com a saúde? Não, não teve não, aliás, me beneficiou na saúde. Eu acho que seria bom até explicar, então, a questão da saúde, né? A saúde, eu explico, a saúde, eu tive um, eu fiquei diabético, e eu estava uma madrugada no Gegetto, conversando, que eu sempre fui meio peralta, né? Então, eu tinha ficado de sexta para sábado, sem dormir, de sábado para domingo, sem dormir, até fui em Santos, que era aniversário da minha mãe, e a velha Hermínia não brinca em serviço, faz aquelas enormes comidas, não sei o que e tal, o melhor feijão do Brasil, aí comia demais, aí fazia, agora chega em casa e puff. Não ficava com sono, fui lá assistir Tunica e outros na peça Madame Blavatsky, aí não dormia, fui para o Gegetto, às cinco horas da manhã, estava ligado, aí quando fui sair, senti uma enorme dor no peito, nas costas, e achei que era friagem, aí meti uma ginástica, aí tomei um banho, e fiz um dor em mim, para tirar a dor, tirei a dor e dormi, aí acordei no dia seguinte, às duas horas, a dor persistia, aí eu tirava, eu tinha que encontrar o Marquinhos Santista, que nós íamos fazer uma leitura dos dois perdidos, pública, aí eu esperei ele até as quatro e meia, ele veio e falou assim, o Marquinhos, não estou legal, essa dor não passa, eu vou até lá, o Hospital das Clínicas, que eu brincava de bola lá, o pessoal lá, eu vou até lá, que eu vejo o que é isso aí, e fui lá, quando cheguei lá, era infarte, aí foram ver que era a diabetes que tinha atacado o coração, mas foi esse negócio de doer, essas coisas todas, é que conseguiu serenar a barra por tanto tempo, que eu fui quase 12 horas depois, Plínio, você disse que você era peralta, você é mulherengo, ou foi mulherengo? Eu jamais fui mulherengo, imagina com essa cara, por exemplo, você pode ser esforçado, esforçado é uma coisa, mulherengo é outra, eu não sou nem Serra, nem Calói, nem Cacá, que são galãs, mas eu tenho que batalhar. Mas no teu tempo de sucesso, você era paquerado? Incrível que pareça, a gente estava empateado. Ah, é? Pergando o tempo, você acha? Pergando o tempo empateado, gritando, para o presidente Zé Dirceu, e o tempo passou, e agora não dá mais, a última façanha que eu estou fazendo é uma propaganda, estou dando dois prazeres para a mulherada, um quando executa, e outro quando saiu de cima. Eu estava falando da minha avó, que era brasileira, meu pai, que era espírita, treinador espírita, eu até me lembro que ele botou para tomar conta da primeira banca espírita que teve no Brasil, em praça pública, ele me botou lá para tomar conta, para ver se eu ficava com medo da vida, pregressas e passadas e futuras, então, me comportava um pouco, e, então, desde aquela época, depois eu trabalhei em circo, trabalhei com o Cigano, que era um grande magnetizador. Você fugiu do circo ou foi uma coisa que a família... Fugi? Não, todos os lugares que eu tive, até hoje, não precisei fugir, mandar embora. Quando você foi para o circo, você foi... Sim, eu fui porque fui. Com a família numa boa? Não, sempre numa boa, meu pai, minha mãe, são pessoas, minha mãe... Em Santos ainda? É, em Santos, mas daí fui viajar, né, viajei com o circo de ciganos, e aí eu conheci esse magnetizador que era fantástico, ele realmente eu vim fazer curas fantásticas com a mão. Depois veio aquele rebuliço, aquela coisa, negócio de intelectual, despreza essas coisas, tudo vigarista, não sei o que. Aí, tal coisa, e um belo dia eu realmente comecei a pesquisar e comecei a ver que muitas coisas que o cigano falava e fazia com as mãos, o... rastos também fazia, não é? E aí comecei a estudar, 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 e de repente descobri que até o nosso belo Jung lia tarô, aos pênis que lia tarô, e agora estou lendo tarô para fora, né, quem quiser. Para fora é bom. Você acredita em astrologia? A Valdeires é uma mestra. Qual é o seu signo e o seu ascendente? O meu signo é, eu nasci em Libra, mas preferia nascer em dólar. E o ascendente? O ascendente é controvérsia, se eu mudo de acordo com a freguesia. E aí que está a chave, né? Mas, Plinio, você estava ali quando você estava respondendo sobre a questão da conquista das mulheres, você falou na época do sucesso. Agora, você, na época do grande sucesso, assim, mais de público, que foi na época da novela, né, e Beto Rockefeller, você era, digamos, era um... Quase um galã, né? Era o grande, né? Era o amigo do galã. Foi história de galã, tem uma história que é lamentável, que é do cinema brasileiro, os caras contrataram o Johnny Herbert para ser vilão e eu para ser o galã. Não, não pedi. É mesmo? Que filme, que filme. Aí ele ia daqui até o lugar da filmagem e disse assim, ele ia dirigindo, eu ia do lado, ele falou assim, por isso que o cinema não vai para frente. Aí nós entramos num bar, um dia, aí o cara falou assim, ô, seu Johnny Herbert, depois o senhor quer que a gente vai assistir filme? Estão dizendo que no seu filme botaram um galã sem dente? Aí ele ia assim, é um absurdo, até o povo não quer ir no cinema. Aí quando foi fazer a propaganda do filme, marcaram um dia para tirar retrato, que o Johnny Herbert não apareceu e mandou um retratão dele bonito quando ele tinha 10 anos. Aí o cara de sacanagem botou dois dentes de vampiro, né? E pegou na porta, ele ficou um horror, aí queria processar o cartaz. Esse filme até passa na televisão até agora, por sorte, nem minha filha me reconhece. Mas, Príncipe, como é que você curtiu essa fama naquela época? Ali foi uma história esquisita, sabe? Porque o Brasil é muito gozado, né? Eu escrevi uma novela, o Cassiano me chamou, ele estava voltando e queria que eu escrevesse uma novela nos moldes dos dois perdidos, da minha peça, que chamasse Dentro da Noite. Evidentemente, a novela foi proibida pela censura e o Edmundo Monteiro foi em Brasília pegar e tentar liberar e voltou de lá alarmado, falaram que ia me ralar mesmo, né? Mas, olha lá, vamos pegar esse garoto, aquele tempo era garoto. Aí o pessoal do Canal 4 de todo mundo falou assim, vão te pegar mesmo, né? Estão entrando na novela, se tu se abafado não precisa nem sair do país, sucesso ninguém mata. Aí eu entrei na novela, fiquei, fiquei, foi a salvação da lavoura, foi por causa disso. Agora, veja bem, eles não tinham ódio por causa dos dois perdidos, não. Mas você sentiu a ser ameaçada assim, fisicamente mesmo? Toda hora, porque eles tinham uma bronca violenta, mas eles tinham uma bronca que eu tinha escrito uma peça chamada Verde, Que Te Quero Verde, era uma gozação contra um cidadão chamado Coronel Campelo, que metemos na feira paulista de opinião, né? E eles não perdoavam, né? Porque ficou aquele rolo, tal, até o Roberto, o Roberto Filho do Graçamelo, que até faleceu, que Deus o tenha, fazia o meu papel também na peça que ele fazia pelo interior. Só ele foi preso nove vezes pensando que era eu que fazia aquele papel. Quantas vezes você foi preso? Eu ia entrar e saía, né? Era mais canseira, eu fiquei proibido de trabalhar. Você vê, eu fui o único cronista esportivo do Brasil preso e impedido de trabalhar. Aliás, eu queria lembrar uma coisa, vamos falar desse teu lado também de jornalista. Num número recente da revista Imprensa, aquele baixinho italiano falou daquela história de cortar as cabeças na veja, que ele tinha sido chamado, que os tivitas chamaram e tal, e deu a versão dele sobre a tua saída da veja. Eu queria que você... Mas qual é a versão dele? Pode ser a mesma, né? Pois é, eu queria saber a sua... A versão dele, o baixinho italiano é o Minucarta, que você está dizendo. O Minucarta foi muito digno nesse episódio, não teve dúvida, porque o Minucarta entrou de férias e eu fui despedido. Aí, quando o Minucarta voltou e ele era o diretor da veja e não tinha sido ele que tinha me despedido, ele pediu demissão junto. Foi isso aí. Eu trabalhei... Eu trabalhei três meses na veja e consegui publicar duas crônicas e meia. Na época da censura, né? Na época da censura, censura. Por exemplo, eles logo de cara se irritaram que eu escrevia uma crônica sobre o Santos Futebol Clube, dizendo que o Santos Futebol Clube ficou com 25 anos com a tia Jorge Cury de presidente e teve até o seu milagre Pelé, mas que tudo indicava que quando a tia acabou e acabou o milagre, o Santos ia para ali, o que não vai me chamar de profeta, mas está aí, né? Então, e eu parei. E eles acharam que era igual a história do Brasil. Então, mandava, apesar de ver aquele rolo, fui detido. Aí eu escrevi a segunda crônica, que era uma crônica que, graças a Deus, tem poucas coisas na imprensa que a gente fala assim, realmente deu resultado. Eu escrevi uma crônica porque o Estevam, ele jogava naquele tempo, eu jogava num time que jogava o Carlos, o Tobias, o Estevam, o Dibeck, o Juninho. Eu ainda era garotão, tinha uns 42 anos, magrão. Até o Jornal da Taria publicou lá, assim, na década de 60, aprendeu Marcos, abafava a careca, ele ainda não tinha aquela barriga. E é verdade, no sentimento que era um time que a gente jogava pelo interior do Estado. Jogava vários craques aí de Carlos, o Adriano, aquele menino que morreu, o Gersinho, que está em Portugal, o Carlito Godói. E o Estevam, que era um beck de seleção brasileira de amadores, ele ficava proibido de ser profissionalizado porque queriam ele na Olimpíada. E o rapaz só sabia jogar bola, é um jogador de futebol, e ele tinha que fazer um bico. Naquele tempo estava muito em moda, pegarem jogadores e levar em fazenda de rico pra ir jogarem e pros granfinos assistirem ele no campo da fazenda. E aquele menino do ponto esquerdo do Corinthians, o Marco Antônio, um criolinho, quebrou a perna do Estevam. E como Estevam era juvenil, chegou na Cercos Carolefa, está inutilizado pro futebol, engessaram a perna dele errada e sem limpar e deu cancro. E eu escrevi um artigo violentíssimo na Veja, em que eu dizia a grandeza de um país não se faz com medalhas olímpicas, se faz com respeito por quem trabalha, e aí fui levado pra Polícia Federal. O delegado até era o doutor Gilberto Alves e olha como esse paraíso é fantástico. E aí ele deu uma prensa e falou que ele olha, o negócio seguinte, você vai acabar ficando sem trabalho. Eu falei, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? O que é a história do Estevam? Mas isso é verdade. Ele falou, claro que é verdade. Mas está atrás do Estevam aqui. O Estevam não queria ir, naturalmente, né? Não, mas levamos lá, conseguimos levar, acho que foi lá de muleta, lá contou a história, confirmou a história, o doutor Gilberto falou assim, poxa, não é que é verdade, então vamos pegar cuidado de você. Arrumaram para o médico do Palmeiras cuidar do Estevam e arrumaram para mandar o Estevam para a Escola Superior de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro, onde ele ficou por conta do Exército, tratou da perna e está aí este becão que jogou domingo contra o Guarani, jogando, dando porrada. E outro dia, eu estava vendo um livro na porta de um teatro, o doutor Gilberto passou e falou, você me traiu, você prometeu que se a gente salvasse o Estevam ele ia jogar no América do Rio de Janeiro. Mas, doutor, só o senhor torce para o América, não existe esse time, não existe mais. Então, tem essas coisas que são coisas, aí não consegui mais escrever na vez, eu não escrevi, eu escrevi um negócio chamado Barra do Catimbó, cortavam, aí foi despedido e o Mino Carta saiu. Você é corinthiano? Hã? Você é corinthiano? Não sei, não sei, não sei, não sei, isso, me respeito, até vou voltar. O chapéu do meu time aqui, que é um time que aí desiste, olha aqui, Jabaquara. Estamos na terceira, mas prometemos voltar. Agora nós somos o leão da caneleira. Essa história é gozada. Eu vou te contar, eu fui fazer um show em Santos, o pessoal do Jabaquara me levou uma camisa para fazer, quando você for na televisão, você vai com a camisa do Jabaquara. Aí eu fui no programa do Helena Júnior, lá na Record, e fui com a minha camisa velha, do tempo que eu joguei lá de 52, toda furada. Eu falei, você tem cabimento, você gosta de ser marginal? Eu venho com essa camisa toda furada, contei a história, fazia. O Jabaquara me deu uma camisa, uma camisa está com defeito, ela não passa aqui. Aí eles mandaram outro. Também não passa. Aí eu só posso usar o chapéu, está aqui a Jabaquara. Líder, você falou, mas agora do Jabaquara, então é só você e o Gilmar. Não, o Gilmar está se procurando. Sim, mas ele nasceu no Jabaquara. Ele nasceu, ele, Baltazar, Ciciar, meu irmão Claudinho, agora está cuidando lá de arrumar os veteranos, porque outro dia eu fui jogar lá no veterano da Portuguesa Santista, eu não conhecia ninguém. O veterano tem tudo 35 anos. Agora, todo Santista, eu sou Santista também, gosta do Jabuca, né? O Jabuca é o time de todos, porque é o anti-time, né? Nós nunca conseguimos. O nosso melhor jogador foi um advogado, não lembro? O Jabacara caía para a segunda divisão, ele fazia um reverência e não deixava ir. Era a famosa Jabacuarada, né? O Jabacuara, bonito lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua peça atual que você está em cartaz. A minha peça não é peça. Não é peça não. Eu estava lá vendendo livro na porta do teatro e a mulher falou assim, olha, o teatro vai ficar vazio, nós não temos porcaria nenhuma para pôr, você não quer entrar? Mas vamos lá, né? E aí, três, estou lá sentado, sento numa cadeira e vou contando histórias. Mas tem um script? Não, não precisa script nenhum. Falando... Vai pintando, eu paro o espetáculo, converso com o público, tal, às vezes... O espetáculo cada dia é de um jeito? Ele é cada dia de um jeito? É, depende de acordo com as pessoas. Eu conto umas historinhas iniciais, conto até umas histórias muito bonitas sobre o Zimbisky, sobre o Procopio Ferreira, que justifica não ter cenário, não é? Sim. As histórias que eu poderia até contar aqui, por exemplo, o Zimbisky, eu me lembro que nós íamos estrear no César Cleópatas e ele fazia o papel principal da peça e dirigia e queria ganhar prêmio com aquela peça e ganhou mesmo de ator e, de repente, ele foi dar uma fiscalizada no cenário quando, de repente, ele olha e vê um buraco no cenário. Ele fica desesperado, chama o Javaloto, você não tem responsabilidade, você não tem vergonha, nós vamos abrir o pano, e olha que buraco! calma Zimbisky, calma, eu arrumo, agora também tem um detalhe, se alguém olhar para o chão, que ator, que ruim que você é, deixa o buraco, deixa o buraco, deixa o buraco, e a peça foi com buraco a temporada toda. E digo isso para justificar que eu também não tenho cenário e digo depois do Procopio Ferreira, uma vez a Bibi me telefonou para me visitar o Procopio no hospital, que ele estava muito mal e depois logo morreu, e eu fui lá e o mestre estava deitado de bruxo e o médico falou assim, olha, não força ele que ele está muito fraco. Aí eu falei assim, ó, mestre, sou eu, Plínio Marcos, ele foi olhando, olhando, olhando assim, que bom que você veio, queria que você me escrevesse uma peça sobre o Catulo da Paixão Cearense, como você escreveu A Vida do Mel Rosa, você conhece o Catulo e começou a contar histórias, cantar músicas, aí o médico veio lá para me tirar, veio a enfermeira que trocava o xixi, veio a outra que dava rejeição para ele dormir, veio o outro médico de plantão e quando vimos tinha uma multidãozinha e ele deu um show de duas horas, sem cenário, sem nada, ficou movente, cantou, representou, daí deitou, dois dias depois ele morreu. Então eu dizia isto assim, claro, eu não sou ator, imagina, mas eu sou um contador de história, mas eu tenho a impressão que os atores realmente nessa época que são muito importantes, sabe, gente que nem o Serra que nos espia dali, o Cacá, o Calóia, a Tunica e tantos outros que tem por aí, essa molecada que está prendendo, por mais que um homem esteja duro e cínico com esse confronto do dia a dia, com essa batalha, essa inglória, ele sempre conserva no coração dele um pequeno núcleo como um olho violeta, um lugar sensível onde ele guarda algum eco de algum momento de amor que ele viveu na vida dele. E bendito é quem pode tocar este homem neste pequeno núcleo e por aí despertá-lo para as lutas de libertação coletiva. O ator sempre pode. O Pedro, você deu uma evidente brincadeira, disse uma vez que preferia, como ator, atuar em peça dos outros para não prejudicar a sua. Claro, na minha eu pus o Calóia, por exemplo. A Tunica, entende, trabalha em peça dos outros para não estragar as minhas. Agora tem um detalhe, ninguém me chama para a dos outros, eu tenho que fazer uma minha. Então estou lá sentado contando história. Agora aqui, vai falar. Sobre a sua dramaturgia, você é estudado na universidade, a sua dramaturgia é considerada a mais importante dramaturgia nacional da década de 60 e tal. E nesses últimos, tem 20 anos separando aquelas peças dessas últimas, a Madame Blatrass, que é a balada de um palhaço que você estava falando agora há pouco no começo do programa. e eu queria saber se tem alguma evolução entre você, você tem uma preocupação de ter mudado alguma coisa? Porque, só para terminar, o Luiz Antônio de Abreu, que eu acho que é um dos bons autores da nova geração, que eu acho que é intermediário entre você, ele tem colocado muito a preocupação de romper com o realismo, de tentar encontrar um novo caminho, o Sofredini também tem ido por aí e tal. Você tem essa preocupação de sair daquela coisa realista, a estética? Não, não tenho. Eu só acrescentaria uma coisa à pergunta dele. Você foi contado pelo próprio Nelson Rodrigues como o sucessor do Nelson Rodrigues no teatro brasileiro. Acho que dá para você explicar as duas coisas. É, misturar com o Nelson Rodrigues. Primeiramente, era brincadeira, o Nelson Rodrigues era muito brincalhão, né? Você admirava ele assim como autor? Ah, nós éramos muito amigos, né? Eu paquerava, porque quando eu estorei, a imprensa carioca queria fazer uma onda primar contra o Nelson Rodrigues. Eu não deixei, né? porque o Nelson Rodrigues era uma santa criatura e isto não é brinquedo, não. Nós todos... Pode haver Prínio Marcos porque teve o Nelson Rodrigues na frente, não é? Ele realmente... Há discordâncias. Algumas pessoas dizem que é o Oswaldo de Andrade, que é o pai do teatro moderno, mas não é, não. É o Nelson Rodrigues. O Oswaldo de Andrade se deve muito mais ao talento dos excelsos e o Nelson Rodrigues, não. O Nelson Rodrigues foi na frente mesmo, ele abriu o caminho para nós. Todos nós, autores, o Abreu mesmo, que você citou, o Leonardo, que vem agora atrás de mim. Nós devemos tudo ao Nelson Rodrigues, que ele abriu, ele era violentíssimo. Então, eu falava tudo isso, então ele gostava muito de mim. Mas o Nelson Rodrigues era cismado com os outros autores, eles achavam que os autores não gostavam dele, ele achava que a crítica não gostava dele, especificamente. Então, ele tinha até uma frase que ele dizia assim, ô, Príncipe, você conhece o Vianinha? Eu falei, conheço. Eu quando vejo o Vianinha, eu quero que o Vianinha venha comer ao piste da minha mão. Você conhece o Bual? Eu falei, conheço. O Bual era bom dramaturgo quando copiava os meus defeitos. Você conhece o Dias Gomes? Eu falei, conheço. Estão dizendo que o Dias Gomes é o melhor autor brasileiro, mas ele não é nem o melhor da casa dele. Ele ficava horas de horas falando essas coisas. Ele era muito gozado, falava com muito humor. Então, ele ficava, ele dizia, mas não tem, que não tem esse negócio, isso que a gente tem que enfiar na cabeça, que não tem esse negócio de melhor, de pior. Outro dia, o cara falou assim, você é um grande autor, foi muito mais largo do que grande, né? Nem maior, melhor. Eu estou no caso do Nacional, o Sr. Rodrigues, provavelmente, agora viria o Leonardo e fala assim, não é nem o melhor da família dele. Voltando, a coisa da preocupação estética, naquela época você foi hiper intuitivo. Não tem, você vê que naquela época, por exemplo, isto não é uma verdade, as pessoas falam que eu, você, pelo contrário, eu convivi com Patrícia Galvão, Geraldo Ferraz, na casa do Geraldo Ferraz, da Patrícia, reuniu-se Narciso de Andrade, Rodão Mendes Rosa, Mirtha Guarani Rosato, Dilma Giamaral, o Vinho Poetas, Bruno Jorge, Sérgio Cardoso, os artistas todos, o Arrabal, esse Arrabal que as pessoas, a primeira vez que ele foi traduzido e montado foi em Santos pelo grupo da Patrícia Galvão. Isto é uma universidade, mas ainda tinha uma escola de circo, eu sabia andar dentro do palco, isso facilita muito os dramaturgos. O Guarnieri, por exemplo, é esse excelente dramaturgo, que ele é, porque ele é um excelente ator, ele é quase do mesmo nível de um Molière, que andava tão bem no palco, quanto o Guarnieri. Então, quem sabe andar dentro do palco sempre tem uma vantagem, mas não tem maior, o Lauro César, por exemplo, que autor magnífico ele é, de teatro, e tantos outros, eu vou ficar citando os autores aqui, com certeza, eu vou criar injustiça, o próprio Dias Gomes, que belíssimo autor. Agora, não tem como você pegar e falar assim, este é o melhor, não, nós temos, é Vianinha, é Paulo Pontes, é Leilá, é Adelaide, é Consuelo, é uma infinidade de dramaturgos, é um país riquíssimo, sabe, então nós podemos dizer até assim, neste prezado momento, nós temos uma obra que é do Nelson Rodrigues, e todos os outros, nós juntos, seremos outra obra, se Deus quiser, e está feita uma grande dramaturgia para o Brasil. Mas não muda, essa fase, sua última... a minha fase, eu nunca tive problema, você veja, por exemplo, depois da Barrela, eu escrevi a Jornada do Imbecil, até o Entendimento, que é uma alegoria, é uma brincadeira, e depois escrevi O Dois Perdidos, depois escrevi A Balbina de Ançã, depois escrevi Dia Viraca, é tudo diferente, eu não quero ter estilo, como você vê, se você acha que isto é anarquismo, eu sou anarquista até no estilo. Agora, o que me comove, você dizer, agora, claro, eu passei tanto tempo as pessoas malhando a linguagem, só fala palavrão, eu me lembro até quando eu fui estrear, Cacilda Becker, eu falo assim, é inacreditável, você conhece 20 palavras e escreveu uma peça, já tem palavrão. Aí, de repente, eu me vejo estudado nas cadeiras de linguística das faculdades, vai ser linguística, que eu pensava que era uma ginástica que as pessoas faziam para fazer sexo, depois de ver, de repente, estudo na faculdade, né? Mas não tenho essa importância, porque agora, por exemplo, eu estou trabalhando para tentar fazer uma vida de Chico Viola, que não tem nada a ver com a Madame Blavatsky, Madame Blavatsky era uma... E o Chico era um boêmio, né? Ineterado, o cara gozador, vivia a vida, cantava, não tenho preocupações de estilo. Você está escrevendo isso nesse momento? Estou nesse momento. Pode escrever para você um processo penoso, solitário? Ao contrário, imagina se eu não tivesse conseguido ser um escritorzinho razoável, talvez estivesse dando duro na estiva e aquilo lá que é penoso. Você falou do teu amor pelo teatro, do teu amor pela boemia, do teu amor pelo futebol e eu percebo que você fala com muito carinho do teu filho. Toda hora ele volta. Esse filho, eu queria saber dos outros, eu não sei como é que é tua vida em casa, tua família, tua filha. Eu moro sozinho, né? Como é que você vive? Eu vivo... Quando que você escreve? Não tem horário para escrever, não tem horário para acordar, não tem horário para nada. Se fosse para ficar com o horário, eu ficava dentro do sistema. Não tenho nenhum horário. Agora, eu tenho uma relação ultra maravilhosa com a Valderes, que é a mãe dos meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho três, o Leonardo, o Léo Lama, que é o escritor, ótimo compositor, toca um violão imenso. Que idade ele tem? Hã? Que idade ele tem? Com 23. 23 anos. É meu parceiro dos homens na peça lá do palhaço, a balada de um palhaço. O Kiko se revelou um ator quando ele deu baixa no exército, ele queria fazer cursinho, mas não vai fazer cursinho coisa nenhuma, vai sair do exército, entrar no cursinho, tu fica idiota para sempre. Você vai pegar, pega uma grana e vai dar uma banda pelas praias para ver o que você quer, porque o Kiko é que nos preocupava, porque o Léo Lama desde pequenininho já estava pegando na viola, então já ia ser violeiro, não é? A Ninha, que é a Ana Festa, que é uma graça de menina. É a caçula. Hã? É a caçula. É, mas é lindíssima, por exemplo, é uma festa na alma e na esperança, para ela a vida é uma festa mesmo, e vai ser atriz, quer ser atriz, já vai ser atriz, já escreveu peças quando era garotinha de escola, então, e o Kiko, como que a gente não sabia o que ele queria, ele queria ser mergulhador, também não queria, então esse me preocupava um pouco, mas também procurava não interferir. Aí eu falei, pega uma grana e sai por aí, vai andar na praia, você gosta de praia, fica andando na praia, talvez baixe uma luz, porque eu já sabia que não podia deixar de ser, aí ele veio, quando ele voltou, ele falou assim, que era o seu ator. Ai, que ótimo. Então, vai se virar, foi se virar e logo se destacou, fez um papel lá na Sela Helena, um papel principal, até no Pedro Lobo, aí foi candidato à revelação, aí foi fazer a peça do irmão, meu amor, todo mundo acha ele maravilhoso, aí já quiseram convidar ele para uma novela, para um filme, nós falamos devagar com esse seu ator que tu não aprendeu nada ainda. A profissão de ator é muito difícil, os atores que nem Serra e Cacá, que são veteranos. Você convidou o Serra e o Serra subir, porque eu trouxe o seu ator. Eu falei, mas ele não quer, eu também a minha linha ali. Da jovem Tunica, eu não vou dizer que ela é veterana, que senão ela vai ficar brava. Então, vocês estão vendo que ela está começando, mas ela é uma atriz muito conhecida em Curitiba. Eu acho que tem Curitiba e alguns barcos. O Plinio, antes de continuar o debate, só um minutinho, nós vamos ter que fazer um intervalozinho agora, bem rápido, e logo em seguida a gente volta. Então, Roda Viva volta dentro de instantes. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto